Boa noite, vamos começar então recitando as três Avemarias, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ó Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ó Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom, boa noite, nesta live de hoje, cujo tema é a armadura da luz, providencialmente a luz acabou. E nós agora estamos com luz de vela, como vocês podem ver, estamos com luzes de emergência depois que a energia elétrica acabou, estamos tendo que utilizar a conexão 4G, porque não temos rede sem fio para conectar o celular. Seja como for, tudo seja para a glória de Deus, não é? Estamos falando da armadura da luz, porque nós não somos da noite nem das trevas. Nós somos filhos da luz, somos filhos do dia, somos filhos daquele que disse, eu, a luz, vim ao mundo. Imagine que os apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus, em vez de ficarem rezando com Nossa Senhora unânimes, perseverantes, que eles resolvessem ficar, durante aqueles nove dias, traçando um plano de pastoral para evangelizar o mundo. Imagine o que poderia sair de lá. Eles poderiam pensar, humanamente falando, e sem a vinda do Espírito Santo, que seria uma loucura falar de uma vez só que Jesus ressuscitou, e que ele iria julgar os vivos e os mortos, e que ele era inocente, e que era preciso batizar-se para a remissão dos pecados, eles achariam que seria prudente ir por etapas. Por motivos estratégicos, num primeiro momento, eles iriam convencer o povo de que Jesus era inocente, e que eles tinham injustamente inocentado Barrabás e condenado Jesus. Num segundo momento, quando o povo já estivesse já convencido da inocência de Jesus, aí eles falariam que Jesus ressuscitou. Num terceiro momento, quando o povo já estivesse acostumado com a ideia da ressurreição, então eles falariam que o povo deveria se arrepender, pedir perdão e receber o batismo. Isso humanamente falando. Mas os pensamentos de Deus, disse o profeta Isaías na liturgia de domingo passado, não são como os nossos. E os seus caminhos não são como os nossos caminhos. Mas os pensamentos dele estão acima dos nossos, e os caminhos dele superam os nossos, como o céu está acima da terra. Por que os pensamentos de Deus não são os nossos, e por que os apóstolos, em vez de ficarem pensando, e meditando, e ponderando, eles ficaram em oração, uma oração unânime, perseverante e com Maria, o que foi que aconteceu depois daqueles nove dias? Houve um fogo, e um vento, um ruído semelhante ao soprar de um impetuoso vendaval, que encheu toda a casa onde eles estavam, e chamas ardentes que desceram sobre eles, em formas de língua. Língua que significa comunicação, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar para todos os que estavam em Jerusalém, que tinham vindo para Pentecostes, e era uma multidão imensa de homens e mulheres, que tinham ido lá para a festa, mas provenientes de muitas partes. E Pedro, cheio do Espírito Santo, às nove horas da manhã, teve que explicar, nós não estamos lêbados, são nove horas ainda, está acontecendo conosco, que foi predito pelo profeta Joel, eu derramarei o Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E aí ele explicou, a partir das Escrituras, que Jesus, condenado à morte injustamente, morto em lugar de um assassino, que era Barrabás, não conheceu a corrupção, não foi entregue aos vermes. E aí ele citou o Salmo 15, em que Davi fala, não deixareis vosso amigo conhecer a corrupção, mas ele ressuscitou o terceiro dia, e nós somos testemunhas. E depois que ele fala disso, ele diz, convertei-vos para a remissão dos pecados, e cada um seja batizado, para receber-lhes o dom do Espírito Santo. E tudo isso aconteceu em uma única etapa. A inocência de Jesus, o fato da ressurreição, a necessidade da conversão e do batismo, tudo de uma vez. Poderia parecer que seria, que seria, assim, uma imprudência, uma falta de estratégia, mas não. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. eles projetaram luz, 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 naquele povo que jazia nas trevas. E aquele povo aceitou a luz. A luz é a nossa arma. A luz é a arma do cristão. Nós não devemos ter medo, e nem devemos, em nome da estratégia, ou da eficiência, ficarmos fazendo conivência com as trevas. Nós não somos da noite, nem das trevas. Nós somos filhos da luz. Somos filhos do dia. E por isso, quando anunciamos Jesus, não podemos anunciá-lo pela metade. Não podemos dizer, se alguém quiser vir seguir Jesus, renuncie a metade de si mesmo, tome a metade de sua cruz, e siga Jesus até a metade. Não! Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. O Evangelho é radical, e ser radical é um elogio, não é uma ofensa. Ser radical é ser de Deus. Radical é aquele que vai até as raízes do cristianismo, aquele que não fica na superfície. São Paulo, quando convertido, foi pregar em Atenas, sobre a ressurreição, uns zombavam. Outros diziam, ah, vamos ouvir falar sobre isso depois. Porém, São Paulo não se intimidou com isso. São Paulo não achou que havia, por causa da rejeição dos coríntios, que ele deveria, então, mudar de estratégia. São Paulo não pensou que, por causa da rejeição dos coríntios à ressurreição, que ele deveria, agora, falar de maneira menos contundente sobre esse fato que tanto a incomodava os gregos. Porque os gregos não aceitavam essa ideia de o corpo, uma vez liberto da alma, a alma, uma vez liberta do corpo, voltar a se unir a ele. Isso seria um absurdo, não é? Eles achavam que o corpo era uma prisão. Se a alma se libertou, que permaneça liberta para sempre. Não é assim? Então, São Paulo, diante da rejeição dos coríntios, perdão, da rejeição dos atenienses, ele não resolveu, então, mudar de estratégia no sentido de ser mais prudente. Não vou mais falar de ressurreição. Não! Muito pelo contrário. Quando de Atenas ele foi para Corinto, aí a estratégia dele ficou ainda mais, ainda mais, como se diz, radical. Em Corinto, ele não quis saber de outra coisa a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Em Atenas, ele falou de Jesus Cristo ressuscitado, falou dos poetas e filósofos gregos, mas não falou uma única palavra sobre a cruz. Em Corinto, ele insistiu naquilo que era escandaloso, Cristo crucificado, que para os gregos é escândalo, que para os judeus é uma loucura, mas para os que são chamados judeus ou gregos, é força de Deus e sabedoria de Deus. Porque aquilo que é dito, fraqueza de Deus, é força para os homens, é mais forte que os homens. E aquilo que é dito, loucura de Deus, é mais sábio do que os homens. Pronto, chegou a luz que nós tanto esperávamos, né? Que coisa maravilhosa. Então, vamos, chegou, portanto, a luz que nós tanto esperávamos. Agora já estamos na luz. Chegou a energia elétrica. Mas, então, eu estou explicando isso para dizer que não é por causa do medo do auditório, do medo da reação que eles vão ter, que nós devemos ser covardes, que nós devemos anunciar o Evangelho pela metade. Nós temos que anunciar o Evangelho tal como ele é e sem tremor. Eu me lembro de um professor grande, professor que eu já tive, o Monsenhor Ney Saerpe, que era um grande filósofo, metafísico, doutor em filosofia, mas também grande líder para a vida. Foi ele quem fundou a Pastoral da Vida, no Rio de Janeiro. Ele morava em Petrópolis e dava aula no seminário quando eu estudava lá. O Monsenhor Ney Saerpe, que era um grande metafísico, grande líder, com essa doutrina em prática. Ele não se envergonhava de Jesus. Ele fazia passeatas em defesa da vida. A Marcha dos Inocentes, de 28 de dezembro, ele ia lá, mesmo que eu fosse um número bem pequeno de pessoas. Ele ia e nos convidava a ir. E quando houve um filme blasfemo naquela época, A Última Tentação de Jesus, ele ficou tão ferido por aquela ofensa a Nosso Senhor, que ele nos convidou a ir às portas do cinema para fazer um desagravo público a Jesus. E lá, ele vestindo-se de túnica e estola, com o microfone na mão, começou a desagravar Nosso Senhor e a rezar, pedindo por aqueles dos quais ele nem podia dizer que não sabem o que fazem. Aquele líder para a vida, filósofo, de quem eu me glorio de ter sido aluno, Monsenhor Ney Saerpe, que morreu em 1995, sabia dar testemunho de Cristo. Sabia. E foi ele quem me ensinou, pela primeira vez, que não existe no Brasil um aborto legal. Que o aborto, em todo caso, é crime. Mesmo nos dois incisos do artigo 128 do Código Penal, a redação é não se pune. E, Monsenhor Ney, naquela época em que eu era seminarista do Rio de Janeiro, já nos chamava a atenção sobre a tentativa dos abortistas de mudar a redação de não se pune para não se pune. Porque, de fato, a redação não se pune é típica de uma excusa absolutória. Você pode não punir o que você faz o fato consumado, mas o crime continua sendo crime. E não existe permissão prévia de praticá-lo. Lembro-me, como ele disse até hoje, com esta redação não se pune, o aborto não é permitido. Não seria possível, por exemplo, olha a profecia dele, não seria possível, por exemplo, abrir uma clínica para fazer aborto só em mulheres vítimas de estupro. Olha como ele previu exatamente o que iria acontecer depois, com a norma técnica que é o do ministro José Sérgio Sérgio que hoje está sendo a pretensão e tratamento dos agravos da violência sexual contra mulheres e adolescentes que introduziu o aborto no Brasil em tais casos a pretexto de que no Código Penal estaria dito que o aborto aí não é crime de jeito nenhum. Não se pune. Ou que o aborto aí é lícito, o que é pior ainda, porque o que poderia ser não crime, mas continuar sendo ilícito, um ilícito civil, um ilícito administrativo, um ilícito tributário, um ilícito trabalhista, um ilícito comercial e mais ainda um ilícito que fosse desejado pelo Estado, que o Estado tivesse a vossa que fosse ilícito ao cidadão fazer. Absurdo. Monsenhor Ney tinha o cuidado de usar para combater as trevas as armas da luz e dava um valor imenso à distinção que nós devemos fazer também entre o aborto sem aplicação de pena por motivos, dizem os juristas de política criminal, o aborto com excusa absolutória, distinção muito importante entre ela e o aborto legal que não existe. essa distinção ela é fundamental. Tão fundamental que se você não faz essa distinção ou se você não a acha relevante, você destina o fim das mãos é a mesma coisa, eu diria que você não é apto a ser próprio. Por exemplo, você é católico, você está ensinando a alguém que existe um só Deus, tá bom? só que este Deus Uno é Trino. É um Deus Uno em substância, Trino em pessoas. Há três pessoas em um só. O Pai, primeira pessoa, o Filho, segunda pessoa, o Espírito Santo, terceira pessoa. Suponhamos que a pessoa que está ouvindo você falar sobre a Santíssima Trindade, ela insistisse em dizer com você que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses. Eu diria, não, eu vejo as três pessoas, em um só Deus. Dizer que eles são três deuses é uma heresia e que o Senhor lhe disse a pessoa que faz a mesma coisa com o seguinte, professor, eu vou continuar falando três deuses, mas eu vou colocar uma notazinha lá no meu caderno onde se ouve três deuses, ouça-se três pessoas. você que é professor não aceitaria. Você não pode nem, de maneira nenhuma, chamar a Santíssima Trindade de três deuses. Isso é um absurdo, isso é uma heresia. E vamos supor que o seu aluno dissesse, tá bom, professor, só para contentar você, eu não vou chamar Pai, Filho e Espírito Santo de três deuses, vou chamar de três supostamente deuses. Tá bom assim? A resposta de você seria, não, não está bom assim. Se você insiste em fazer isso, você nem sequer pode se dizer católico. Absurdo. Se você é provida e você chama o aborto no qual há uma aplicação de pena, de aborto legal, você está cometendo uma heresia jurídica, você está traindo a causa provida, você está entregando ouro ao bandido, você está dizendo que a Constituição Federal não vale nada. Por quê? Os artigos em que ela defende a inviolabilidade da vida humana, em que ela diz que não pode passar da pessoa do condenado, portanto, não pode passar do pai para o filho, que isso aí não tem valor, porque uma lei inferior à Constituição, como é o Código Penal, poderia, por exceções, então vamos rasgar a Constituição? E se a Constituição não vale para proteger o nascimento quando o aborto é supostamente necessário para salvar a vida gestante, e quando a gravidez é justa de estupro, então a Constituição não protege o aborto ou o estupro. No caso, basta que a lei menor invente exceções, a Constituição seria uma mera carta de boas intenções, sem nenhuma obrigação pode ser seguida. Se você, para a vida, se obstina em chamar o aborto de legal, mesmo sabendo o que ele não é, você deve, por coerência, deixar a causa para a sua vida. Porque isso não é brincadeira, e nem é coisa pequena. Mas se nós somos da luz, temos que usar as armas da luz. muito bem, é verdade que no Brasil não existe aborto legal, e que, como nós temos a nossa legislação atual, em que o aborto em caso de estupro e o aborto para salvar a vida e a mãe se constituem crime, mas o criminoso não é punido, a lei perdoa, mas não aprova o que ele fez. nesse caso, o Estado jamais poderia dispor do dinheiro público para favorecer o aborto como está fazendo. Absurdo! E nós temos que usar a mesma linguagem, porque se cada homem usa uma linguagem, ocorre como na torre de Babel, uma confusão e não se consegue fazer nada. Temos que fazer uma unidade da linguagem. Essa unidade é a unidade da luz. e além de usar a mesma linguagem, temos que ter a mesma ousadia. Por quê? Porque o artigo 128 do Código Penal, esse artigo que não pune o médico quando ele pratica o aborto nesses dois casos, embora não seja uma legalidade, embora não haja uma permissão, nem sequer se diga que o aborto não é crime, mas apenas que tal crime não se pune em algum caso, essa não punição deveria ser jogada fora. Esse artigo tinha que ser revogado. Por quê? Porque não tem motivo você não punir. Não tem nenhum motivo. E quando você não pune, facilmente os abortistas interpretam essa não punição como uma permissão para abortar. Então, o que nós deveríamos fazer? Revogar o artigo 128. E não é a primeira vez. Já houve há muitas décadas o deputado Arruda Câmara que fez um projeto para revogar o artigo 128 do Código Penal. E atualmente nós temos um outro projeto, o projeto 2893 de 2019 da deputada Cristonieto para revogar esse artigo 128 do Código Penal para destruir não só o aborto, porque o aborto nunca é permitido no Brasil, mas para destruir até o vestígio e a aparência de alguma legalidade. Para destruir até a impunidade, até a não aplicação da pena. Isso é maravilhoso. e eu dou parabéns e parabéns públicos à deputada Cris pela coragem de propor esse projeto. E lamento que esteja havendo agora pessoas pró-vida gravando vídeos e publicando dizendo que depois do aborto que foi feito lá em Recife daquela menina de São Mateus no Espírito Santo, aborto horrível em que se injetou na barriga uma injeção de cloreto de potássio no coraçãozinho da outra menina que estava dentro dela com 23 semanas de vida. Coisa horrorosa. Depois que isso aconteceu, estão querendo aproveitar a ocasião para pedir ao povo para solicitar aos deputados para fazerem um projeto diferente do da Cris. Olha só. Para revogar só o inciso segundo do artigo 128. Para revogar só a não condição do aborto em caso de estupro. E eu pergunto e o aborto para salvar a vida da gestante? Não vamos revogar não? Ah não! Vamos devagar por questões de estratégia. Vamos por partes. Primeiro a gente acaba com aborto em caso de estupro. Depois quem sabe daqui a 200 anos a gente aí acaba com aborto também para salvar a vida da gestante. Isso é covardia. Isso é falta de amor. Isso é falta de luz. Nós não somos da noite nem das trevas. Todos nós somos filhos da luz. Somos filhos do dia. Não temos nada que temer. Os abortistas têm que chamar o neném de feto ou de embrião. Eles têm que dizer falsamente que a criança é uma parte do corpo da mãe. eles têm que mentir dizendo que depois do aborto a mãe não sente arrependimento nenhum e que tudo se trata de preconceito ou fundamentalismo religioso. Eles têm que mentir que se a mulher der à luz a uma criança vítima de estupro que ao olhar para a criança ela vai sentir nojo porque vai se lembrar da violência sofrida. Todas essas coisas falsas são armas deles porque eles são das trevas. Mas nós que somos da luz não precisamos disso. Vocês sabiam que os que fizeram aborto lá em Recife não utilizaram apenas o inciso segundo como pretexto? Também o primeiro. Aquela criança tão novinha 10 anos diziam eles mentindo evidentemente tínhamos que fazer aborto senão ela iria morrer. E há mais de 10 anos atrás em 2009 fizeram o mesmo no mesmo hospital com o mesmo médico com uma menina de 9 anos grávida de gêmeos fizeram o aborto também alegando que ele era necessário para salvar a vida da gestante. Isso é falta de vergonha. A gente não pode manter isso aí não. O inciso primeiro do artigo 128 que não pune o aborto quando ele é meio para salvar a vida da gestante tem que ser destruído. destruído de uma vez por todas tem que revogar o artigo 128 todo como pretende o projeto de lei 2893 da deputada Cris Tonieto. E vocês têm aqui na bio um lugar para clicar numa enquete e nós estamos perdendo porque os abortistas estão fazendo força para dizer que eles são a maioria o que é falso mas nós que somos maioria não estamos mostrando a nossa força nessa enquete na Câmara e esse projeto é tão incômodo para Satanás e para os que o seguem que até o presidente da Câmara Rodrigo Maia até hoje não fez um despacho para encaminhar este projeto ao plenário ou às comissões para que ele tivesse tramitação e o projeto está preso e parado no gabinete dele na presidência da Câmara o que é absurdo um presidente da Câmara não tem o direito de travar a tramitação de um projeto com o qual ele não concorda temos que pressionar o Rodrigo Maia e eu convido você faça um vídeo um vídeo caseiro um vídeo com o seu celular ou com o aparelho que você quiser faça um vídeo protestando contra o Rodrigo Maia por ele estar travando o projeto 2893 e pedindo aos deputados que aprovem tal projeto da deputada Cris Tonieto que revoga não só o inciso segundo mas o segundo e o primeiro que revoga todo o artigo 128 do Código Penal é o que eu peço que vocês façam porque a gente não tem que ter medo de dizer eu sou contra o aborto mesmo se ele for o único meio para salvar a vida da gestante nesse caso é difícil até de imaginar é uma coisa mais assim fantasiosa mas ainda que ele existisse por hipótese você não poderia matar o filho para salvar a mãe assim como você não pode matar a mãe para salvar o filho claro que não absurdo eu até diria embora os dois casos sejam pecaminosos e absurdos matar a mãe seria menos covarde porque ela é maior ela pode talvez se defender se você pudesse matar a mãe para salvar o filho e isso fosse entre aspas permitido embora fosse um absurdo seria um absurdo menor como nós não aceitamos isso não podemos aceitar que matem um filho para salvar a mãe além disso convenhamos essa ideia de aborto para salvar a mãe ela já foi desmascarada olha há muito tempo em 1965 pelo médico legal e catedrático doutor Costa Júnior quando ele fez a aula inaugural nos cursos jurídicos da USP ele falou e falou com todas as letras que a não punição do aborto em tais casos em casos que se diga que o aborto é necessário para salvar a vida da gestante que isso aí se fosse usada se fosse se houvesse honestidade dos médicos que isso seria inócuo porque é um caso que não existe diz ele Costa Júnior porém esse dispositivo do código penal diz ele serve apenas para favorecer e ocultar o aborto criminoso palavras duras e ele diz não envolvam a medicina no protecionismo ao crime desejado querem abortar digam quais são seus propósitos não inventem razões pretensamente médicas e ele naquela aula vocês podem ver esta aula na sessão de downloads vão lá na parte do providanapolis.org.br Costa Júnior aula inaugural dos cursos de lei da USP 1965 o nome da aula é por que ainda o aborto terapêutico vejam lá vale a pena ler como é que ele vai desmascarando todos os objetivos em meio deles tumitubertose cardiopatia hipertensão arterial perturbações mentais e vômitos incoercíveis e através de estatísticas ele descobre que o aborto terapêutico além de ser uma covardia com o neném ele serve para aumentar o número de óbitos e de agravamentos na gestante por isso ele diz de maneira irônica se me fosse permitido eu chamaria tal aborto de antiterapêutico em vez de terapêutico e se chamaria tal aborto de desnecessário em vez de necessário leiam a aula dele leiam a aula na página providanapolis.org.br na sessão de downloads de arquivos para distribuição Costa Júnior por que ainda o aborto terapêutico ora se é assim está mais do que na hora e com grande atraso de nós revogarmos o artigo 128 inteiro porque nós somos seguidores daquela mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de duas estrelas esta mulher grávida de um filho que veio para reger as nações com certos de ferro que aparece no capítulo 12 do apocalipse ela vence o dragão cor de fogo com sete cabeças esse dragão inutilmente tenta devorar o filho que está para nascer porque o filho é levado para junto de Deus pela sua ressurreição e pela sua ascensão mas ele vem perseguir os descendentes da mulher que somos nós se somos descendentes dela temos que ser luminosos como ela corajosos como ela e não podemos fazer compactuações nem compromissos com o mundo não pode haver pacto entre a luz e as trevas entre Cristo e Belial já dizia São Paulo aos coríntios e nós temos que levar isso a sério é por isso que eu conclamo todos vocês a vestirem comigo a armadura da luz como dizia São Paulo na primeira carta aos textos alunicenses vistamos a armadura da luz vistamos a armadura da luz que é os 13 12 nós não somos da noite nem das trevas primeiro aos textos alunicenses 5 5 e é com a luz que nós vamos afugentar os fantasmas noturnos do aborto para ser provida basta falar a verdade mostre uma mulher arrependida por ter feito o aborto mostre uma criança despedaçada vítima de aborto os abortistas fogem porque eles são das trevas quando em El Salvador conseguiram revogar todas as excusas absolutórias e não apenas algumas relativas ao aborto eu soube disso porque conversei com uma salvadoreña simplesmente eles projetaram na Assembleia Legislativa Junto dos Deputados aquele vídeo A Dura Realidade Hard Truth um vídeo de 8 minutos que mostra as horríveis cenas de aborto em uma clínica de Houston no Texas e a polícia perseguindo e prendendo os provídeos colocando na cadeia esse vídeo tão curto e tão violento porque mostra a realidade fez com que os deputados chorassem e as feministas fugissem fugissem porque elas não são da luz e as trevas fogem da luz e eles conseguiram conseguiram foi no final do século passado sim se não me engano foi em 97 que El Salvador retirou todo tipo de exceçãozinha para não punição do aborto e aí e nós vamos ficar agora com medos até quando gente agora que nós temos um presidente para a vida que é o Jair Bolsonaro agora que nós temos uma deputada para a vida que é a Cristo Nieto vamos ficar em nome da estratégia marcando passo e fazendo de conta que somos mas não somos isso é entendinho de um cristão mas se vocês forem notar a encíclica Evangelium Vitae do Papa São João Paulo II quando fala sobre a defesa da vida e é uma encíclica maravilhosa de 25 de março de 1995 dia da anunciação do Senhor esta encíclica diz que os parlamentares são obrigados a dar o seu apoio a projetos de lei e é provida e se o parlamentar não puder revogar o aborto totalmente vamos imaginar que no seu país o aborto seja permitido durante nove meses será que o parlamentar poderia dar apoio a um projeto que estivesse tramitando lá na Câmara para permitir o aborto só durante três meses resposta do Papa sim mas desde que a posição dele contra o aborto fosse totalmente conhecida o parlamentar não poderia mentir dizendo eu estou a favor do aborto nos três primeiros meses eu quero restringir para que do quarto até o nono ele seja proibido mas nos três primeiros eu sou favorável isso o Papa não aceita seria mentira e seria escândalo você só pode apoiar uma lei restritiva se você também disser publicamente que é contra o aborto totalmente até naqueles casos em que a lei permite ou projetos de lei permite no Brasil nós não temos nenhuma lei que permita o aborto todas as leis proíbem e há dois casos em que ele não se impune agora eu pergunto se você quisesse apenas por razões estratégicas revogar só o artigo o inciso segundo do artigo 128 você deputado que você responderia quando alguém perguntasse por que você não quis revogar o primeiro também se você é católico se você não é traidor de Jesus você teria que dizer olha eu sou contra o primeiro também mas por ora eu quero revogar só o segundo ah é então por que você não revoga os dois logo perguntariam os seus opositores ou seja senhor deputado se você quiser esconder você não pode porque você não pode dizer o que São Pedro disse antes da sua conversão não sei o que dizes não conheço este homem mesmo que por razões pretensamente estratégicas você quisesse começar revogando só o inciso segundo você teria que deixar claro que você é contra o primeiro não podia se furtar a dar testemunho público de Cristo mas se você tem que dar testemunho o público de Cristo porque não revoga todo logo o artigo 128 esta é a coerência que eu cobro de vocês mas não só eu o mundo tem o direito de cobrar isso de nós nós não podemos aceitar Cristo pela metade nem querer defendê-lo parcialmente nem usar de máscaras para dizer ah eu sou a favor mas eu estou com vergonha eu estou sem coragem eu estou usando motivos estratégicos para dizer que eu sou meio contra não pode se você quiser usar legitimar as pequeninas traições a Cristo por motivo de estratégico você poderia até aceitar que São Pedro utilizou-se de uma mentirinha para salvar para salvar a sua vida ele disse que não conhecia aquele homem ou então como está muito em moda dizer agora que ele fez uma restrição mental que equivale a uma mentira restrição mental e mentira são equivalentes a não ser quando a restrição for não puramente mental o que é um caso muito excepcional se você quer admitir essas coisas então você já não é mais da luz você não é mais da verdade você já é das trevas e você não merece mais ser chamado de provida certo pessoal bem eu queria agora ouvir vocês porque como vocês estão fazendo estão fazendo uma como se diz uma participação boa e ainda falta mais de 15 minutos para terminar a nossa live se vocês digitarem alguma pergunta eu posso eu posso respondê-las né isso pra mim é muito bom tá bom digitem que aí eu posso ler e responder pra mim é muito bom ouvir as perguntas de vocês tá sobre esses assuntos é uma maneira interativa de a gente poder se comunicar luz verdade coragem destemor papa são joão paulo segundo evangelion vitae e mais uma outra encíclica maravilhosa que ele escreveu que foi a veritatis splendor o esplendor da verdade em 1993 né uma perguntinha aqui padre o senhor celebra missa onde eu celebro a missa aqui mesmo na sede do pro a vida no oratório são jose às seis e quarenta todos os dias no domingo onde eu celebro fora e menos na segunda e terça feira onde eu celebro lá na capelania santa clara capelania universitária tudo bem mais alguma perguntinha seria interessante uma mobilização das tvs católicas seria como seria bom né se nós tivéssemos emissoras católicas que falassem a mesma linguagem e que todos nós pensássemos o mesmo o mesmo pensamento e projetássemos a mesma luz e tivéssemos a mesma coragem é isso mesmo padre Pedro Paulo meu colega no sacerdócio alô como rebater os argumentos que dizem que ter um filho do fruto de estupro é mais traumático que abortar como rebater eles é que tem que provar isso pra nós porque os argumentos são todos ao nosso favor todos se você me disser que encontrou alguma vez na vida uma mulher que depois de olhar para o filho fruto de uma gravidez não se apaixonou por ele e não adquiriu um amor maior do que dos outros que ela teve depois no matrimônio você me avisa porque a regra é que aconteça isso a mulher que dá a luz a um filho fruto de estupro ela diz agora que eu tive tanto trabalho para dar a luz a esse filho eu vou dar para os outros de jeito nenhum ninguém mais tira é o filho preferido é o filho que dá consolo a ela é o filho que cura o estupro muito longe muito longe de ser o filho que causa repulsa esta é a realidade e se você quiser os exemplos são em número você tem vídeos sobre isso que estão postados lá no canal Pro Vida de Anápolis também na página providanapolis.org.br e há um livro escrito por uma vítima uma vítima não uma mulher gerada em estupro como é que é o nome dela? não me lembro agora um livro chamado Victims and Victors Vítimas e Vencedores um livro editado no ano 2000 em que ela relata uma pesquisa feita nos Estados Unidos de mulheres que fizeram aborto após uma violência e mulheres que não fizeram e a conclusão é uma única e não pode haver outra todas as que não fizeram aborto estão contentes nenhuma delas mostrou arrependimento e as que fizeram aborto elas estão sempre ou ou estremendamente tristes ou tentando esconder a tristeza né deixa eu ver se eu consigo ler aqui porque eu não essas as perguntas ajuda aqui minha assistente por favor tem muita pergunta elas estão correndo acima da minha velocidade agora ajuda aqui por favor pode ler para mim ou fazer me ler é a minha sobrinha que está me ajudando como contra regra eita vamos lá padre eu vejo que a santa igreja católica enquanto pessoas não são muito acomodadas sobre o pênturo para o aborto inclusive padres acho que temos que estar sempre gritando contra essa aberração sempre concordo grite comigo tá como convencer o povo católico da minha paróquia em geral ingressar em sorrimento como o aborto bem o que eu posso fazer você tem que gritar como eu tem que rezar como os apóstolos no cenáculo como nossa senhora e unânimes percebentes em oração e com Maria eu já faço isso há algum tempo aqui às três horas da tarde quando a gente reza quem estiver na casa o terço da misericórdia e depois o terço mariano porque essa é a melhor maneira de você obter a misericórdia divina olha o quadro da misericórdia divina lá atrás e para você obter também a vinda do espírito santo e onde o espírito santo vem vem a coragem vem a luz e o príncipe das trevas que é o homicida desde o princípio também desaparece mais perguntas como conscientizar melhor as pessoas para ajudar a missão para a vida a mesma coisa tem que ser oração junto junto com junto com a a penitência junto a oração junto com a como é Jesus esqueci que eu ia falar a oração a nossa senhora juntamente com a nossa a nossa confiança na ação do espírito santo sobre nós se nós tivermos esta oração e pudermos fazer alguma coisa de melhor baseado melhor do coração não existe mas junto com a oração como efeito dela pudermos fazer alguma coisa que o espírito santo nos inspirar uma perguntinha além do vídeo o que podemos fazer para pressionar o Rodrigo Maio uma pergunta muito curiosa realmente eu não sei o que fazer será que vocês poderiam ir até Brasília e entrar no gabinete dele e dizer Rodrigo Maio dá esse despacho aí realmente eu não sei gostaria até que a deputada Cris dissesse o que fazer porque nós estamos a situação está tão horrível tão como se diz escandalosa que a gente tinha que encher-lo de perguntas encher-lo de cobrar para que ele ao menos por vendo a pressão popular desse o despacho para que esse projeto fosse adiante né uma coisa muito séria viu o vídeo acho que vai ajudar muito embora não seja qual o melhor livro de bioética em língua portuguesa o que eu conheço é o do Helios Grécia o manual do Helios Grécia o manual de bioética né que é vendido pelas edições do Loyola o povo não vota e não se mobiliza socorro Cláudia do Rio de Janeiro pois é dona Cláudia tomara que nós sejamos a exceção nessa nessa multidão de gente que não faz nada não é pressão popular isso mesmo dona Karina vamos fazer pressão popular porque o Rodrigo vai ter que se lembrar que não é por ele ser chileno que ele vai deixar os brasileiros assim né sua benção padre o senhor poderia fazer uma live com a deputada já fiz ela já me chamou talvez acho que mais do que uma vez fazer uma live com ela né e ela sobre o mês também foi eu aproveitei o assunto para falar elogiando o projeto dela é que as pessoas ficam inseguras quando a mãe corre risco pode mostrar que é sempre possível salvar as duas vidas muito bem padre Pedro Paulo eu concordo é um caso em que até alguns católicos se acovardam mas como ele disse é possível salvar as duas vidas em caso por exemplo de bolsa rota você pode salvar a vida da mãe e a do filho dando antibióticos para a gestante até o neném morrer sem apressar a morte dele por meio de um aborto espera o aborto o neném ocorrer a morte ocorrer naturalmente só depois você induz o parto quando a criança estiver morta para você não praticar um aborto diretamente provocado você sempre hoje você em cesariana que é uma coisa maravilhosa para obstetrícia você consegue salvar praticamente tudo a cesariana que hoje está sendo usada abusivamente ela se for usada nos casos em que é necessário ela consegue salvar situações terríveis antigamente em que o parto parecia mortal inevitavelmente mortal para a mãe e para o filho agora se salva não é? mas é bom saber ainda que escolasticamente imaginariamente especulativamente houvesse um casinho um entre um milhão em que você só salvasse a mãe mas do filho você deveria ter coragem de dizer não eu sou contra e não tenho vergonha de dizer que sou contra tá? isso aí é muito importante a gente entender vamos imaginar que você trabalha um laboratório de química e você por acidente deixou jogar na sua pele um pouquinho de ácido clorídrico ai que coisa a solução de ácido clorídrico está está me correndo a pele aí vem um outro químico inteligente que pensa eu estudei na escola que o ácido clorídrico é um ácido e que ácido é neutralizado por uma base já sei vou colocar na pele desse paciente aqui um pouquinho de hidróxido de sódio só da cáustica porque ela vai neutralizar o ácido clorídrico e vai ficar tudo maravilhoso o que vai acontecer com o pobre coitado que já teve a pele corroída de ácido clorídrico se você coloca só da cáustica por cima uma corrosão maior ainda então há uma uma espécie de crendice também entre os médicos de que quando a gravidez quando a situação da mulher se agravou com a gravidez que a solução é abortar então vamos imaginar aqui a mulher era cardiopata ela ficou grávida aí com a gravidez ficou pior a cardiopatia a solução agora vai ser o aborto porque quando você fizer o aborto ela vai ficar tão boa como estava antes da gravidez o que é um absurdo o aborto ele não desengravida a mulher o aborto acrescenta a gravidez um assassinato ele agrava a saúde da mulher assim como a hidróxido de sódio não desacidifica a ferida mas aumenta a ferida aumenta a corrosão então tome muito cuidado com isso então por causa dessa crendice há médicos que acham que o aborto serve para deixar ao estado anterior né a mesma coisa serviria para desestuprar a mulher a mulher está grave em razão de estupro agora o aborto faria que ela ficasse tão feliz como antes do estupro o que é um absurdo ela vai ficar pior mas esse tipo de de crença existe mesmo na área médica padre Pedro Paulo sobre a gravidez ectópica né infelizmente muita gente é frouxa nessa época eu concordo com você que nós não podemos ser frouxos temos que esperar a trompa se romper para só depois intervir porque retirar a trompa com a criança ainda viva é um aborto diretamente provocado quem quiser ler mais sobre isso que leia que veja o que eu escrevi na minha dissertação de mestrado sobre a gravidez ectópica que também está para baixar lá na parte de download tá vocês podem ver direitinho sobre esse assunto mas não temos muito tempo ainda para para prosseguir porque estamos já no finalzinho da nossa live né uma live que começou a luz de vela está terminando com a luz elétrica pretendemos colocá-la no youtube para vocês poderem ver além do IGTV claro né e esperamos que vocês possam tirar muitos frutos daqui não tenham medo da verdade nem de testemunhar na verdade aquele que me confessar diante dos homens também eu o confessarei diante do meu pai que está no céu e dos seus anjos mas aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens também eu me envergonharei dele diante do meu pai que está nos céus e dos anjos que nós nunca ouçamos dessas palavras terríveis de Jesus por nos envergonharmos dele tá bom vamos dar a benção final então o senhor esteja convosco pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha afeturada sempre Virgem Maria de São José seu castíssimo expor de São dos Gonzaga de São Luís Maria de São João conforme Santa de São Miguel São Gabriel São Rafael de todos os anjos dos santos abençoe os protetivos e guardes com toda a benção do céu e da terra a Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Glorioso São José rogai por nós coração imaculado de Maria livrai-se da maldição do aborto não se esqueça de votar na enquete que está logo aqui na bio Salve Maria